Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Dead by Daylight E hoje pra gente continuar aqui dentro da PTB Estamos ainda dentro da PTB A galera já saiu, velho, tá demorando tipo umas duas horas pra achar a partida Eu que nem um louco aqui deixei procurando partida aqui, mano As duas horas pra conseguir uma partida decente pra vocês, velho E vamos fazer hoje aqui com Ghostface o teste do Save the Best, mano Pra quem não sabe, quem mora numa caverna e tudo mais Não viu as notícias aí Os killers estão fazendo as ações básicas deles 10% mais rápido Então eles estão chutando gen 10% mais rápido Eles estão limpando a arma 10% mais rápido Eles estão simplesmente fazendo todas as ações básicas Chutando gen, né, e tudo mais 10% mais rápido Só que o que a gente realmente quer ver é o combo, né Esse buff, podemos dizer assim, passivo no Save the Best Porque o Save the Best, quem não conhece, é o perquisinho Onde a gente vai batendo nos sobre-eventes que não são a nossa obsessão E vamos ganhando stacks Até juntar 8 stacks onde a nossa velocidade de limpar a arma de reload Depois do hit, é muito rápida E como a gente já está basic no kit base de todos os killers Limpando a arma 10% mais rápido Vamos testar como é que tá esse Save the Best Com basicamente esse buffzinho passivo que ele recebeu aí, né mano Então escolhi o ghostzão aí da massa Pra gente poder fazer esse videozinho Buildzinha na tela, tô levando aqui basicamente o meta antigo, né mano Tô levando então o Popgoes do Weasel Só que agora o Popgoes do Weasel tem um novo efeito Cada vez que a gente quebra um gerador depois de rucar um sobre-eventes Ele perde 20%, porém do seu progresso atual E não total, ali ainda tá dizendo do progresso total, tá Mas é atual, pessoal Vocês vão ver na partida que o Pop, ele quase não tira nada Se o gen não tivesse lá, pelo menos a mais de 50%, tá Então aí, 20% do progresso atual do gen O nosso Corrupt Intervention, que eu acho que eu não vou tirar de nenhum killer Óbvio que não Porém o Corrupt Intervention, ele mudou a forma como ele funciona Ele continua trancando os 3 genes mais instantes que você no começo da partida Porém, assim que você deitar o primeiro cara Ele é desativado automaticamente, instantaneamente, tá O nosso Save the Best Mas eu já vou passar aqui pro gancho do tormento ressonância da dor, tá Antes de falar do Save the Best O gancho ressonância da dor, a gente tem alguns ganchos brancos aí no mapa Rucando nesse gancho branco O gerador com maior progresso na partida vai explodir e perder 15% instantaneamente Porém, antigamente, mostrava pra mim qual gen que explodiu E se tivesse alguém trabalhando nesse gerador, gritava mostrando a posição Então, esse perco, ele continua fazendo o que ele sempre fez Só que agora ele não tem mais nenhum tipo de info Vocês vão ver que eu vou rucar Mas eu não vou saber qual gen que explodiu E se tiver alguém trabalhando nele, não vai gritar mais Então, automaticamente, o combo entre gancho do tormento ressonância da dor com Dead Man Switch Também foi extinto, tá Não funciona mais Agora sim, passando aqui pro nosso querido Deixo Melhor Pro Final Perkzinho que muita gente ama de paixão Eu não costumo utilizar muito, tá Eu acho que é um perk muito gourmet E eu chamo esse Deixo Melhor Pro Final como um perk gourmet É um perk, tipo assim, a gosto, tá ligado Não vejo ele mudando uma partida, uma coisa do tipo Mas ele é um perk muito gostoso de usar quando ele tá estacado, mano Então, vamos logo falar sobre ele Cada vez que a gente bate em alguém que não é nossa obsessão A gente vai ganhando uma stack, tá Pra cada stack que a gente ganha A gente tem 5% a mais de velocidade de limpar a arma, tá Então, se a gente bater na nossa obsessão A gente perde 2 pontos Então, batemos em alguém que não é obsessão 1 ponto Bateu em quem é obsessão 2 pontos, tá Então, é por isso que a gente tem que deixar a obsessão pro final Deixo melhor pro final, né Ignorar essa obsessão e focar nos outros 3 sobre-eventos que não são obsessão Pra farmar esse perk E simplesmente não ter tempo de reload Bateu no cara, já tá limpando ali e voltando pra ação, né, mano Então, esse perkzinho é bem interessante E aqui nos addons, né Eu sei que tem um pessoal que gosta de saber quais são os addons Eu tô levando aqui o Boa Filadélfia Que diminui o tempo necessário pra marcar um sobre-evento em 20% Então, eu marco ele 20% mais rápido E tô levando a carteira de motorista Que diminui em 8 metros a distância máxima Na qual o Ghostface pode ser revelado Então, fica 8 metros mais difícil aí Pro sobre-eventos me revelarem um pouco mais longe e tudo mais, tá É basicamente isso, pessoal Bom, é isso no vídeo de hoje Espero que vocês curtam o vídeozão Espero que vocês curtam o nosso querido Ghostzão da massa aqui Né, rolou até um humorzinho ali Só pra deixar o vídeozinho mais bonito aqui do PTB, tá Então, é isso aí, pessoal Um grande abraço a todos vocês Estúdio melhor sempre Valeu, falou E eu fui, mano Malvejo a hora de chegar a essas mudanças no jogo, mano Pra ver como é que vai ficar as pubmatchs, velho Ainda tenho um pouco de medo Porque eu gostava bastante de usar pop com pen Mas agora pop com pen tá meio complicado, mano Não tá reduzindo tanto quanto eu reduzi antigamente É complicado, mano Mas vamos lá, velho Bora Ok, mano, vamos lá Nossa, depois de tanto tempo ainda me caiu um hormone, velho Calmou, né, jogo Quase ninguém mais tá jogando PTB, velho É tipo assim Uma hora pra achar a partida, tá ligado Tipo isso Vou deixar fechado isso aqui Eles não tão vendo Peraí, 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 peraí Oi Caralho, velho Ghostface OP, mano Maravilha Ah, ele já tava 99, eu não percebi, velho Eu não vou botar no base, velho Só joga em direito, tá? O cara tentou cair dali pra... Ele já tava 99, mano Ele já tava 99, mano Não percebi Cadê esse cara? Esse cara tá ali ainda, velho Essa outra fang Nice Ah, não, era você que eu queria Mas vai, me dá mais uma coisa aqui Isso, eu vou em ti, mano Só quero minhas stacks Bom, tem a Palette God lá na frente Vou ter que aceitar ela Ok Tu não é louca de passar direto, né? Óbvio Aqui não tem muito que ela possa fazer Bom Vou usar meu gancho do tormento novamente Tá ligado? Testando esse metinho antigo Não se mata, velho É um Ghostface Calma Em Ormond Ah, ela era a minha obsessão Deveria ter ignorado ela Óbvio 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 Vou deixar 99 Os caras... Ok Dá o pop Pulei Bora, Gigão Bora, Gigão Hum Jogou Nice, Gigão Bora Ah Ah, jogou nice, velho Tô sendo amassado pelo Gigão, velho Agora o Gigão foi amassado, mano Toma Bora, Gigão Bora, Gigão Daquele jeito, Gigão Tu tem Dead Hard, Gigão? Tem Boa Pelo menos é mais um stack que eu ganho do coisa, velho Eu quero estacar, velho Eu quero estacar Nice Boa Gigão Tu não cai Tu não campa pallet, Gigão Eu te conheço, velho Tu nunca campou uma pallet, cara Como é que agora tu tá escampando pallet? Qual que vai explodir? Não foi esse ali que explodiu Tem gente lá na check, ó Ok, mana Nice Não é a minha obsessão Pop Tem mais um aqui Não é tu que eu quero Maravilha Pulou Maravilha Dead Hard Ah, velho Olha o Dead Hard, cara Caralho Ela usou muito certo o Dead Hard Show Deixa ela assim, mano Aquela mina Porque ela é obsessão Não quero perder stacks com ela Ok Deixa ela terminar aquele gen Nossa, tá todo mundo aqui, velho O pessoal se resetando Ela subiu Nice Bora, mana Bora, mana Tanca pra ela Tanca pra ela Tanca pra ela Isso Aí Tancou que sabe, né Nice Ah, ela tá muito longe, velho Eu ia tentar Mas ela tá muito longe Boa Tô com sete stacks Tá recarregando muito rápido, velho Tecnicamente eu save the best Tomou um buff passivo Nice Ainda explode mais um pouquinho E me dá um pop Ó, o gancho da dor ainda serve, mana Eu já vi esse cara, né Com pop Nice Reduziu pra caralho Nice Ok 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 Aqui Oi Toma Peraí com duas stacks Mas tu vai pro gancho, velho Como é que tá o gen dela, velho Esse aqui, ó Nice Já é a última dela Eu acho que eu tô de mori, mana Se ela sair eu dou uma morida nela Pra não perder meus stacks Na verdade eu quero Farmar mais um pouquinho, velho Ó Tem ninguém salqueado Mas eu vi que tem uma mina aqui, ó Peraí Só salvar, velho Não se mata, não se mata Não se mata, não se mata Não se mata, velho Que droga, mana Oi Oi Eu não sei se eu ganho Ganho stacks ainda Boa, nice A obsessão já morreu Tem um cara correndo atrás de mim, né Velho Vem cá Tá bom, velho Caralho, olha a velocidade disso, velho Bora, 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 bora Artilheiro Bora, bora, bora Futebol o ano inteiro Bora, bora, bora Oi, leão Caralho, velho Não Ah, velho Ah, bora, bora Que pariu, mano Bora, vem cá Nice Eu farmo pelo menos Brabatec, Brabatec, Brabatec Isso, meu garoto Brabatec Vem cá, Gigão Vem cá, Gigão Vem cá, ó Vem cá, Gigão Vem cá, vem cá Sai na foto, Gigão Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, Gigão Vem cá, porra Caralho, eu não vejo na foto, mano Não Opa Oi, linda Oi, linda Caralho, velho Ele só meteu o pezinho, né, mano Na moralzinha Caralho, velho Mano, ele só meteu muito pé Oi Tudo bom? E agora, Gigão? Como é que fica, velho? São 60 segundos que tu tem que me segurar, mano Não tem mais essa palete aqui Achei que ele ia reto E aí, Gigão Como é que vai, mano? Velho Com 6 stacks Parece que tá com 8 Tá ligado? É tua segunda Calmou, calmou Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui Ela vai dar de cara comigo Nossa Ela ia dar de cara comigo Não, não, não Não há charrete, não há charrete Não há charrete Nice Só não há charrete, por favor, velho Que eu sei que tu morre Que eu sei que tu morre, velho Ah Oi Oi Tudo bom? Ah, tu não é morível Que droga E a Behavior também falou que ia botar o Mori no final do jogo Caso o cara fosse o último Ainda não implementaram isso, né Behavior? Já deveria ter botado nesse PTB aqui, mano Nossa, a velocidade do Save the Best, cara Vai lá, vai Vai Ah, Gigão, mas não vale nada É PTB Que foda, mano Tá ligado? Bom, então é isso aí Um salve especial aí Então pro Leon Que era o NiiOFC123 Tamo junto, Nii Eu não sei qual é o nome real dele, né Porque ali tá um Niki Com uns números Mas um salve pra ti, velho Um salve pro Leon aí, velho Pro Gigão da partida Então é isso aí, pessoal Um grande abraço a todos vocês Estude melhor sempre Save the Best ganhou Meio que um buff de tabela, né Porque, velho Com seis stacks parece que tá com oito, cara E com oito parece que Não tem reload na arma, velho É absurdo Eu escolhi o Ghostzão aí Porque o meu mano LZ Ultimamente tá jogando bastante com Save the Best E eu tenho visto, cara No Pubmatch já é bem rápido Mas no PTB tá mais ainda, cara Então é isso aí, pessoal Grande abraço Valô, falou E eu fui Tamo junto Tchau